Você está com um problema por causa da duração, do descarte, desse tipo de coisa. Você tem uma visão sobre isso, Lucas? O pilar importante da Fórmula E é a sustentabilidade. E sustentabilidade é um conceito, talvez, visto por muitos, em relação a ativismo e pouco em relação à tecnologia. Só que tecnologia e sustentabilidade estão muito juntos. Se não existisse a tecnologia de painel solar, a gente não teria uma opção de não ter geração elétrica, teria que estar na hidroelétrica e carvão e gás e diesel até hoje. Então, a tecnologia está muito linkada com isso. E bateria, o produto tecnológico mais importante dessa próxima década. O motor elétrico já é melhor que o motor a combustão, mais eficiente, melhor, mais simples, mais barato. O que deixa um carro elétrico caro hoje em dia? A bateria. A bateria é uma bateria de lítio, a bateria tradicional, na qual o lítio é... Todo mundo fala bateria de lítio, né? Mas, na verdade, o lítio é igual o sal da salada. Você não está comendo uma salada de sal, né? É a salada, você coloca um pouquinho de sal, o lítio é isso. É um pouquinho que tem, são os íons que ficam indo de um lado para o outro, carregando a carga elétrica dentro da bateria. A bateria é feita de níquel, ela é feita de manganês, tem um pouco de cobalto, algumas baterias de ferro, enfim. E todos esses materiais, não tem nenhum material pesado, não é aquela bateria de chumbo ácido que você tem no seu carro hoje, aquela bateria pesada que tem ácido dentro, que se cai na pele, não. A bateria de lítio é uma bateria muito mais ecológica, é uma bateria que é totalmente reciclável, e o que pouca gente sabe que é o seguinte, né? A bateria dos veículos, elas são feitas para durar cerca de 3 mil ciclos. E 3 mil ciclos, 3 mil cargas e descargas da bateria do carro, é maior que o tempo de vida do próprio carro. Então, o que está começando a acontecer? Nos carros elétricos, inclusive a Audi fez isso, e esse é um dos futuros de armazenamento de energia de infraestrutura nas casas. Elas estão tirando as baterias dos veículos usados e transformando essas baterias para uso substituindo gerador em hospitais, nas cidades, nas próprias casas, em lugares de abastecimento de veículo elétrico, que é o chamado de bateria de segunda vida. Então, a bateria dura 10 anos nos carros, dura mais 10 anos em infraestrutura, para carga e descarga, e depois disso, ela é naturalmente reciclada, porque esses materiais como níquel, manganês e cobalt têm um valor de mercado muito alto. Então, naturalmente, ela é reciclada. Então, você pensar que o pessoal tem que entender que a bateria de lítio não é a mesma tecnologia da bateria atual, da Duracell, Rayovac, bateria de ácido. Essas baterias são muito piores para o meio ambiente do que as baterias de lítio.